Tenha um grande negócio imobiliário a realizar. Nós somos o melhor parceiro financeiro. Apresente-nos o seu projeto de investimento e nós cuidamos do resto. Ofrecemos uma linha de crédito destinada ao financiamento e empreendimentos imobiliários para empresas e empresários do setor imobiliário e da construção. Garantimos taxas competitivas indexadas à Euribor e diferenciadas em função do risco do seu projeto. Um tanto de prazo definidos em função dos cronogramas e de acordo com as necessidades financeiras para a viabilitação do seu projeto. BCA, crédito imobiliário, é um produto inovador, resultado da melhor combinação de funcionalidade e flexibilidade. Desenhamos em tempo último as melhores soluções financeiras para o seu projeto. Ofrecemos as melhores condições do mercado que há por diante. Com o BCA, crédito imobiliário, o seu projeto conta ainda com linha de crédito para a aquisição das frações habitacionais destinadas aos compradores, condições sociais para canalização de recebimentos e de operações de pagamentos, cortes de seguros em condições preferenciais. BCA, crédito imobiliário, a solução flexível e inovadora para o seu projeto.